Boas-vindas a mais um serviço de atendimento curioso. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo e só tem duas perguntas a serem respondidas. Ou seja, é um pouco mais complexo. Então não vou nem enrolar muito aqui e já vamos começar? A Ju, que é uma querida membro deste canal, perguntou há quase um ano atrás. Explica a vitamina C nos cosméticos ou já tem vídeo disso? Agora tem vídeo disso? Então, tá. Pra responder essa pergunta, é bom a gente primeiro entender a função da vitamina C no corpo. A vitamina C, ou ácido ascórbico, é um antioxidante, que é uma molécula que impede a oxidação de outras moléculas. E ela faz isso se sacrificando, ou seja, se oxidando no lugar delas. Ela é tipo um para-choque molecular. Deixa eu pegar a melosinha. Quimicamente, a oxidação é uma reação que envolve troca de elétrons. Então uma molécula vai dar elétrons, então ela vai se oxidar. Então ela fica boa, hein? Ficou? Ó. E outra molécula vai receber elétrons, então ela vai se reduzir. Duvido? Vocês não decoraram isso agora. Duvido. Então esse aqui é o símbolo de elétrons. Então oxidar é dar elétrons e reduzir é receber elétrons. E como tudo isso acontece ao mesmo tempo, o processo todo é chamado de oxirredução. Nosso corpo só acontece o tempo inteiro, tanto como parte de reações químicas importantes do funcionamento do corpo como um todo, quanto como uma resposta ruim a alguma coisa. Na parte de funcionamento normal, a vitamina C, assim como várias outras vitaminas, é uma ajudante de enzimas, o que a gente chama de cofator enzimático. Ela ajuda algumas enzimas a fazerem o trabalho e uma dessas enzimas é a que faz a rede de colágeno ficar firme. Aquele colágeno que eu tinha uns 10 anos atrás. Na parte de resposta ruim, tem muitas coisas que podem aumentar muito a quantidade de radicais livres circulando no corpo. E isso é muito ruim, porque um radical livre é uma molécula descontrolada. Tipo um rinoceronte numa loja de cristal, que se não for contida vai causar muito estrago. O radical livre sai arrancando elétrons das moléculas, oxidando essas moléculas, e isso pode fazer elas pararem de funcionar ou até quebrar. A vitamina C, sendo um antioxidante, consegue parar os radicais livres e impedir que eles causem estragos. É como se ela fosse meio que um escudo ali que bloqueia o avanço do radical livre. E aí pensando em termos de pele, quanto mais colágeno firme tiver, melhor pra gente, certo? Vai ter menos ruga, vai ter menos flacidez, vai parecer que tá envelhecendo menos, vai e tudo mais. E a pele tá muito exposta a radicais livres, principalmente os que são induzidos pela radiação UV do sol. Esses radicais, eles estão envolvidos no envelhecimento precoce da pele e também no surgimento de câncer de pele. É daí que vem o racional de usar um cosmético com vitamina C no rosto. E a vitamina C é um dos ingredientes cosméticos mais estudados que existem, então tem muita evidência de eficácia e segurança. Tem evidência de que ela consegue penetrar na pele o suficiente pra estimular a fabricação de mais colágeno e também evitar a degradação do colágeno que já existe. Que diga que ela pode ajudar na cicatrização de lesões de acne, ajudar a reduzir manchas de sol, de acne e de melasma, reduzir danos causados pelo sol, porque ela não vai bloquear a entrada dos raios UV na pele. Mas pela ação antioxidante que ela tem, ela consegue combater os radicais livres que são formados pela radiação. Só que aí, vou fazer um alerta aqui. Não adianta nada ter uma alimentação cagada, sem comer vitamina C direito, não comer uma fruta, um legume, e aí esperar que o cosmético faça um milagre na sua cara. A dieta balanceada é a coisa mais benéfica que você pode fazer pra sua pele. E claro, os cosméticos vão complementar e garantir uma pele saudável. E aí, gente, tem um detalhe muito, muito, muito importante. Algumas formulações de vitamina C podem causar alergia ou irritação, especialmente em quem tem a pele sensível como eu. Eu sou campeã de alergia a cosmético e por muito tempo eu queria, mas eu nem tentei usar a vitamina C no rosto, porque eu tive muito medo de ter uma reação, de ter uma alergia a alguma coisa. Até que o Luiz, da Creamy, entrou em contato com a gente porque queria que a gente testasse os produtos da marca. E eu avisei pra ele na época que eu tenho esse histórico de alergia, e ele me disse que tinha desenvolvido a marca pensando já nisso, a partir de necessidades que ele viu na prática da dermatologia no consultório. Pois muito bem, ele me mandou a vitamina C da Creamy, eu testei, e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Eu não tive nada de alergia, nada, e eu uso todo dia, de verdade. E aí eu sei, você tá achando que eu tô falando isso porque é publi, mas a gente só topou fazer a publi depois de testar os produtos. Aqui no canal a gente só aceita trabalhar com as marcas que a gente tem certeza que são boas e que não vão causar nenhum problema pra maioria das pessoas. Essa formulação aqui, ela é um sérum, o que significa que ela é a base de água e não deixa a pele melada ou oleosa, e ela combina derivados estáveis da vitamina C com vitamina E e ácido ferrúlico, que tanto protegem a vitamina C de degradar, quanto ainda ajudam a formulação a ser mais antioxidante. Na minha rotina eu uso o sérum de manhã, então eu lavo o rosto, passo o sérum e depois eu passo o protetor solar ou hidratante se eu não for sair de casa. É sempre legal passar primeiro os produtos que têm vitamina C pra garantir a penetração máxima dela na pele, aí depois você passa o protetor solar, hidratante, maquiagem, o que você for usar. E a Creamy deixou um cupom de 10% de desconto pra compras no site pros seguidores do Nunca Vi, é só clicar no link aqui na descrição ou então escanear o QR Code aqui na tela e usar o cupom Nunca Vi um Cientista, tudo junto. Se você quiser mais conteúdos como esse de cosméticos, me conta aqui nos comentários, falando quais produtos você quer que a gente comente por aqui. Agora, próxima pergunta, que neste vídeo, pela primeira vez, vai ser a última, um saque de duas perguntas. Porque continuando na temática vitamina C, tem a pergunta do Alexandre. O Alexandre disse, Eu adorei essa pergunta porque agora eu tenho a oportunidade de tentar derrubar o mito aqui. Bom, na resposta anterior eu falei da função da vitamina C na síntese do colágeno. E talvez você nunca tenha feito essa relação, mas essa função da vitamina C também está relacionada com a imunidade. É porque a pele é uma barreira contra a entrada de micro-organismos. E manter essa barreira intacta é uma das funções do sistema imunológico. E isso é feito como? Reforçando a estrutura de colágeno da pele e impedindo a formação de grandes quantidades de radicais livres. Mas a vitamina C tem funções diretas nas células de defesa também, que são os leucostos. Alguns leucostos, como os neutrófilos, acumulam vitamina C. E se acredita, e aí eu digo se acredita porque a gente ainda não tem todas as evidências para comprovar esses mecanismos, que eles fazem isso para se proteger. Os neutrófilos são células que fabricam radicais livres para combater micro-organismos, principalmente bactérias. É como se eles lançassem uma granada de radicais livres nos bichos tudo. A gente chama isso de burst oxidativo. Só que radical livre não tem ação direcionada. Não vai matar só a bactéria, por exemplo. Não tem um GPS no radical livre. Ele vai destruir qualquer molécula que estiver no caminho dele. Mata todo o morro! Incluindo as moléculas dos próprios leucostos. Além de proteger a célula, a vitamina C também regenera outros antioxidantes, como a glutationa e a vitamina E, que são importantes para manter a integridade da membrana da célula. E no caso dos neutrófilos especificamente, eles precisam muito da membrana para andar até o lugar da infecção e ir atrás de micro-organismos. Sim, meio que andar mesmo. Olha esse vídeo aqui. Aqui é um neutrófilo perseguindo uma bactéria no meio de células vermelhas do sangue. Se a membrana está danificada pelos radicais livres, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue ter essa fluidez e esse movimento para caçar bicho pelo nosso corpo. E os linfócitos, que são os leucócitos mais envolvidos nas infecções por vírus e na fabricação de anticorpos, também acumulam vitamina C. Mas o motivo de eles fazerem isso está um pouco menos compreendido. Se acredita também que uma das razões é para se proteger contra radicais livres. Mas parece que a vitamina C tem uma função importante em estimular a proliferação dos linfócitos, ou seja, eles se multiplicarem, e a fabricação de anticorpos. Tem muitas outras funções, mas resumindo, a vitamina C é importante para a imunidade como um todo. E se você tem deficiência dessa vitamina, vai ter uma imunidade meio cagada e vai ficar mais vulnerável para ter infecções. Mas, se entupir de vitamina C, não vai aumentar a sua imunidade, tá bom? Eu não queria mesmo! Aumentar a imunidade não existe, tá? Muita gente fala isso, vem de coisas que aumentam a imunidade, mas isso não existe. Imunidade não é um botão de liga e desliga. E a vitamina C é só uma das centenas de substâncias que estão envolvidas no funcionamento das células do sistema imunológico. E além disso, o nosso corpo não estoca a vitamina C. Todo o excesso vai sair no xixi. Os leucócitos não acumulam mais vitamina se tiver mais dela disponível no sangue. Eles têm um limite. Eles têm um tamanho e um lugar para guardar vitamina C. E a hora que estiver cheio, está cheio, acabou. Não vai ficar comendo mais vitamina C. Então, tipo, tudo tem limite, gente. E aí, sobre ajudar em gripes e resfriados. Antes, só uma explicação importante, que resfriado é uma doença mais branda, que não te derruba, causada por alguns tipos de vírus. Gripe é causada pelo vírus influenza e é uma doença grave, que te derruba e que pode ter complicações. Por isso, tem vacina para gripe todo ano. Mas é o que diz a literatura científica sobre isso. Uma grande revisão sistemática com meta-análise da Cochrane, que é uma base de dados só de revisão sistemática, reuniu cerca de 30 estudos que investigaram o efeito da vitamina C na duração de resfriados e chegaram à conclusão de que o máximo de efeito foi reduzir a duração dos sintomas em 8%. Isso significa que se você tiver um resfriado de 5 dias, que são 120 horas, tomar a vitamina C para tentar curar o resfriado vai no máximo reduzir 9 horas e 36 minutos dos seus sintomas e ainda vão te sobrar 111 horas e 24 minutos. E aí, isso é para resfriado. Para gripe, não fez absolutamente nada. E aí, se o efeito é tão insignificante, isso quando tem algum efeito, de onde vem essa crença popular de que vitamina C previne e cura gripe e resfriado? Pois bem, veio das vozes da cabeça de um cientista, o químico Linus Pauling. E como ele era um homem que ganhou o prêmio Nobel de Química, as pessoas acreditaram nele. Ah, mas ele ganhou dois prêmios Nobel. Ganhou. O segundo foi da paz, por sua oposição às armas de destruição em massa. Vamos combinar que se opor a armas de destruição em massa é meio que a obrigação de qualquer pessoa, mas não tem nada a ver com vitamina C. Ah, mas e o prêmio de Química? Ele ganhou o prêmio por suas pesquisas sobre ligações químicas, o que também não tem nada a ver com vitamina C. O Pauling pode ter sido um excelente cientista na área que ele dominava, mas a vitamina C nunca foi objeto de estudo científico dele. Ele começou a tomar mais de 3 mil miligramas da vitamina por dia, depois que uma pessoa disse para ele que tomar grandes quantidades de vitamina C por dia fazia viver mais. E aí, como o Pauling dizia que ele queria viver mais para presenciar mais descobertas científicas, ou seja, ele já tinha um viés para acreditar, ele abraçou a informação e tomou como verdade, mesmo sem um único estudo que apontasse qualquer mínimo de evidência. A pessoa que deu essa informação para o Pauling foi o Arwin Stone, que era um engenheiro químico. Nos anos 50, o Stone criou a hipótese de que o escorbuto, que é a doença grave causada pela deficiência de vitamina C, não era um problema de dieta, ou seja, ele achava que a deficiência de vitamina C não era por falta de comer vitamina C. Muito disruptivo ele. E aí, achando isso, ele também achava que as pessoas precisavam ingerir muito mais vitamina C do que era recomendado. E aí, vocês repararam que eu só disse a palavra achava, né? É porque ele literalmente só achava isso. Ele nunca provou nenhuma das hipóteses que ele criou, também com base nas vozes da cabeça dele. Tirei do burtico. E aí, aqui eu vou fazer a ressalva de que, beleza, ele não conseguiu provar isso na época, da mesma forma que o Pauling também não. Poderia ser uma limitação da ciência na época, e algo que valeria muito a pena investigar. E isso foi feito, porque de repente as pessoas pensaram, bom, tem algumas pessoas falando isso, acho que vale a pena a gente dar uma investigada. E investigaram centenas de cientistas do mundo inteiro, ao longo de décadas, e investigaram a fundo não só a vitamina C em si, para entender todas as funções dela no corpo, mas também se a subalimentação dela em altas doses poderia ser benéfica. E aqui, além da história de gripes e resfriados, tinha também uma história de curar descolamento de retina, picada de cobra, AIDS, e até prevenir câncer. O próprio Pauling falava que a vitamina C em altas doses todos os dias evitava até 75% dos cânceres. Sim, ele deu um número desse, sem ter um só pico de evidência. O maluco é brabo, porra! A gente realmente precisa encapsular e vender a autoestima do homem. Nenhum estudo, dentre os centenas que já foram feitos, comprovou as hipóteses deles. Nenhum, nenhum. E mesmo assim, ele se manteve fiel à crença, e levou o mundo inteiro a acreditar na mesma coisa. Talvez aí você possa ter pensado agora, Ah, ok, não conseguiu provar nada, mas não vai fazer mal tomar umas vitaminas a mais, não é mesmo? Eu tenho uma notícia pra você! Ai que você se engana, porque os estudos mostraram que tomar mais de 2 gramas de vitamina C por dia pode causar dores de estômago, náusea, diarreia, e ainda dobrar o seu risco de criar pedras nos rins. A vitamina C é uma vitamina super fácil de obter da comida, mesmo que você não tenha uma alimentação super natural, porque ela é usada como conservante nos alimentos industrializados. E se você tiver uma deficiência importante, você vai saber. Dá uma procurada por escorbuto no Google. E assim, de vez em quando você vai, Ah, quero saber se eu tô com deficiência ou não. Faz os exames! Se tiver com deficiência, beleza, suplementa, mas não é pra sair tomando vitamina C a torta direito, não, gente. Ô, Jesus! Então, resumindo essa resposta enorme, que precisava ser enorme pra vocês entenderem a profundidade do buraco. Ao contrário do que a gente vê pros cosméticos com vitamina C, que tem evidência de efeitos benéficos pra pele, não existe absolutamente nenhuma evidência de que suplementar vitamina C é útil pra quem não tem deficiência. E ainda por cima, vem com o risco de mais chances de pedras nos rins. Ah, e caso o nome Armstone tenha soado familiar pra você, é porque ele é considerado o pai da medicina ortomolecular, uma das maiores pisceudagens da medicina alternativa. Comenta judite de pedra, porque é o Armstone, então é judite de pedra. Comenta aqui, judite de pedra, se você quiser que a gente faça um vídeo explicando o que é e o que tem de verdadeiro e de falso na medicina ortomolecular. É isso! Esse vídeo foi duas perguntas, gente! Ó, que bom! Às vezes tem umas perguntas que é um pouco mais complexa de responder, né? Mas fica aí a informação, né? E aí, se você ficou com alguma dúvida das coisas que eu expliquei aqui, tanto pro vitamina C de cosmético, quanto pra vitamina C de ingerir, ou de funções da vitamina C no corpo, que tem outras, viu? Eu falei só as principais aqui. Me conta nos comentários. E a gente se vê no próximo saque. Um beijo, tchau! Deixa eu já apagar a lousa, peraí. Pra não ficar manchada. Agora eu passo água. A dica pra tirar a caneta da lousa branca é passar água, não passar álcool. Passa um pano com água. Só água. Confia na tia aqui. Passa um pano com água. 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 Obrigado.